peça plástica, mola, de um lado é mais fina, mete-se peça plástica aqui, vamos meter aqui mola primeiro, encaixamos assim, vou melhor meter peça plástica, este bico de peça plástica virado por cima, agora metemos isto na posição fechada, encaixamos aqui, aqui tem um furinho, este furo, onde devo encaixar o bico da peça plástica, portanto é nesta posição, já está, agora mete-se aqui um parafuso apertado, é só meter aqui a tampinha e fechar, pronto, lá está, abrir é mais fácil, pronto, a peça está aqui, aqui, essa plástica, mete-se aqui, em pura mola, está dentro, está dentro da hora e fechar, pronto, astea, é muito fácil, e aí e aí e aí